Um sem-abrigo foi detido por alegada violação a uma mulher em Lisboa. O homem já tinha estado preso por roubo. Foi na passada quinta-feira que a mulher de 32 anos foi perseguida, raptada e arrastada para a tenda em que o agressor dormia, no centro de Lisboa. Depois de obrigar à prática de atos sexuais, o homem de 47 anos preparava-se para amarrar e violar a mulher. Perante a intenção criminosa do sem-abrigo, ao despir a mulher da cintura para baixo, a vítima conseguiu libertar-se do suspeito e fugir. Foi obrigada a correr pela rua Seminua e acabou por ser ajudada por populares que testemunharam o desespero da mulher. O caso foi investigado pela polícia judiciária, que apurou que o mesmo homem já tinha violado e abusado sexualmente da mulher. O suspeito foi detido pela PJ, indiciado pelos crimes de violação, coação sexual, perseguição, sequestro e rapto. Foi presente a um juiz de instrução criminal que decretou a prisão preventiva. O homem estava em liberdade desde janeiro, depois de ter cumprido uma pena de prisão por roubo. Apesar de tudo o mesmo! Apesar do aада usa o presidencial deumOpen.com É incredible que o estere a bala de limpação das outras pessoas. Apesar do um vét ao Sheridan Kubot